Olá minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo depois de um tempão que eu parei de gravar meus vídeos porque aconteceu aí um imprevisto. Nesse período que eu parei de gravar os vídeos para vocês, eu fiquei grávida e eu vim aqui hoje contar para vocês um pouquinho da minha história de como eu engravidei tomando anticoncepcional. É isso mesmo meninas, não é para assustar vocês que estão aí vendo o vídeo não, mas só que aconteceu comigo e também por um acaso poderia ter acontecido com qualquer uma de vocês. A minha intenção de fazer esse vídeo é alertar a todos vocês com o uso do anticoncepcional, como ele deveria e deve ser tomado da forma certa e explica para vocês o que aconteceu. Bom, eu já tomava um tipo de anticoncepcional há mais de sete anos, eu tomava o mesmo. A médica receitou ele para mim e eu me dava muito bem com ele. Eu tomava ele direitinho, na hora certa, tudo normal, dava a pausa que pedia, tomava a cartelinha toda, dava a pausa, no oitavo dia voltava a tomar novamente. Até os sete anos, mais ou menos, foi tudo ok. Só que o que aconteceu? Eu comecei a sentir muito tonteira e passando mal. Aí eu fui no médico para ver, fazer os exames para ver o que estava acontecendo comigo. Ele pegou e falou comigo que me diagnosticou de labirintite e então ele me passou uns remédios para a circulação do sangue, melhor no cérebro e me explicou algumas coisinhas lá, mas não disse que poderia, por um acaso, o remédio estar tirando o efeito do anticoncepcional, não. E eu tirei também sinosite, então eu estava tomando antibiótico por conta do sinosite e tomando esses outros remédios também para labirintite. Bom, o caso é que minhas tonteiras não melhoraram e cada dia é mais tonta e passando mal. Aí eu peguei e voltei lá no médico para ver o que era, o que estava acontecendo, porque eu estava tomando os remédios normal e eu ainda estava me sentindo tonta. E nesse período eu estava tomando os remédios. No período anterior eu tinha tomado o antibiótico para sinosite e estava tomando o remédio para labirintite. Ele pegou e falou para mim que, e então, já que os remédios não estavam fazendo efeito, que ele ia fazer um check-up, fazer vários exames para ver se descobria o que realmente estava acontecendo. E nisso ele pediu vários e vários exames, quase 20 tipos de exames diferentes. E, bom, quando ele olhou os resultados dos exames, eu fiz esses exames lá no laboratório, eu, por um acaso, nem sabia que tinha no meio de tanto exame lá que você tinha eu de gravidez, e ele tinha colocado também. E ele me diagnosticou de gravidez. Então, eu estava, na verdade, grávida. E aí eu fiquei muito chocada, porque até uma semana antes eu tinha menstruado normalmente e estava tomando meu anticoncepcional normalmente. Ele pegou aí e me passou para uma médica ginecologista. Aí ela pegou aí e falou comigo, me explicou que o que pode ter acontecido é que, com o uso dos antibióticos que eu tomei anteriormente, pode provavelmente ter cortado o efeito do anticoncepcional. Bom, eu fiquei muito, digamos assim, sem chão, porque eu não imaginava que poderia acontecer a gente ficar grávida tomando anticoncepcional. Tá, mas só que, porém, ela me explicou que não, que poderia ser o efeito remédio e tudo. Fiquei muito abatida no início, mas depois me conformei, né, gente? Porque, na verdade, na gravidez não é nenhuma doença. E, só que eu já tenho três filhos, eu tenho três meninos. E não estava planejando o outro filho agora, mas, se é da vontade de Deus, com certeza eu vou aceitar e tenho certeza que será muito bem-vindo. Hoje eu estou com 12 semanas e eu estava passando um período muito difícil na gravidez, agora que eu estou mais estável. E, por isso, eu parei de gravar os vídeos pra vocês sobre cabelos, que eu gostava de gravar pra vocês, sobre costura, dicas de costura. Só que agora eu vou falar pra vocês um pouquinho, vou gravar vários vídeos acompanhando a minha gravidez. Hoje eu estou com 12 semanas, minha barriga já está um pouquinho aparecendo. Não sei se dá pra vocês verem direito aí, mas está bem arredondinha. Estou com 12 semanas. E eu acho que mais um motivo pra eu me gravar pra vocês falando um pouquinho sobre minha gravidez, sobre como é passar semana a semana grávida, mês a mês, ansiedade, problemas. E tudo mais. Estou meio cansada aqui, gente, porque eu peguei uma bronquite ultimamente e então eu estou me sentindo muito cansada. Até minha voz está meio ofegante. Mas é isso aí. Então, meninas, espero que eu não tenha assustado vocês, que vocês não fiquem preocupadas. Mas é mais um alerta pra vocês. Minha intenção não é falar mal de anticoncepcional, portanto, eu não vou falar o nome dele, do que eu estava usando, que eu acho que não foi erro do laboratório, alguma coisa assim do tipo, né? Como minha médica falou. Então, meu propósito aqui mesmo é alertar vocês que estão tomando algum tipo de antibiótico, que pode ocorrer de vocês engravidarem sim. Se vocês estiverem em uso de antibiótico, vocês usam também outro método contraceptivo. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, gostado do meu depoimento. Se gostaram, cliquem em gostei. E continuem assistindo meus vídeos, porque eu pretendo mostrar pra vocês passo a passo da minha gravidez. Então, beijão pra vocês. Tchau, tchau. E fiquem todas com Deus. Tchau, tchau.